A pencha é a nuvar, a nuvar, a nuvarаш easterr crédão A banda pencha, nuvar, a nuvar e se aceitar A banda pencha, nuvar, a nuvar a espeitar Onda, onda, para a honra 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 Fungiçang, nuvar, a nuvar, a nuvar, a nuvar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL